Bom galera, a dica de hoje do Gearbest é essa câmera fabulosa de ação, galera. Onde você encontra isso daí? Só na Gearbest. Essa câmera vai capturar seus melhores momentos, onde você vai estar fazendo rapel, fazendo tirolesa, fazendo ciclismo, caminhada. Mano, isso daí vai capturar todos os seus momentos. Ela tem um sistema de ângulo de 140 graus e tem um sistema de estabilização de imagem. Sim, ela consegue estabilizar a imagem de uma forma perfeita, onde você vai conseguir capturar sem perder a qualidade. Quer saber um pouco mais sobre essa câmera? Que clica aí no link na descrição. Não deixe de acompanhar e essa é a dica do Gearbest. Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Vamos lá. Vou ficar treinando o dedo assim, você consegue ficar em primeiro. Ah, eu vou falar pra você, eu tô pegando o jeito agora, então pra mim vai ser meio difícil entrar em primeiro ou segundo, o que seja. Se você já for um espadrão bom, você consegue fácil. Eu tenho que ficar esperto com o que a gente tá vendo no mapa, porque eu ia falar pra você, tá difícil. Eu vou cair nessas minas não materiais, um pouquinho pra frente da cidade, eu estou estorto. Ah, nas minas ali? Ah? Nas minas aí? E aí, por geral, né? Já puxa aí, já. Você vai cair nas minas ou nas cidades aí? Não, eu tô caindo no reto aqui, porque depois eu vou pras minas. Assim vai mais rápido. É, nas minas aqui, pelo jeito. Nesse caminhãozinho ali tem um... negócio, tem um baú. E aí? E aí? E aí? É, só foi nóis dois mesmo. Aqui, a máquina de troca aqui, ó. Você quer ver ela? Você quer? Quê? Máquina de troca. Aqui, ó. É assim. Você precisa super touchista pra poder comprar um negócio. Se você é parte, troca de recurso. Ah, entendi. A máquina vai trocando. Ah, não. Mas, mas você tem mais recurso, eu tenho que ser possível mais coisa. Deixa eu ir. A gente vai ver a gente troca. Ela almoçou antes de outro, parece. Você quer um filho de caça azul, pro sério? O que que você tem aí? Minha filho de caça. Ele é estilo sniper, né? Que bom, é a equipe, sério. É. Dá mesmo o dono da sniper, com um tiro maior dos ex-mata. Eu só preciso pegar bala agora. Tem uma doce azul aqui, ó. O que ela vai dizer? Tá bom. Eu já dei um rainbow six aqui, ó. Eu já bate pra você. Essa aqui. Eu sou mais essa outra aqui, vocês. Tem que falar um pouco mais. Paga o meu que direto, já dei um rainbow six coelho. Por enquanto, a gente tá safe, não. Mas até quando? É caído. É que eu não sei se você conhece esse metralha gamer. Ele é um youtuber. Ele faz vídeo de alguns jogos. Entende? Quando ele joga o ARK, ele faz vídeo. Tem um rainbow six coelho? Tem um rainbow six coelho? Tem. De vez em quando eu pego aí pra arranhar um pouquinho. É, vamos jogar nós três. Se vocês quiserem. Vamos aí, Yuri, jogar um rainbow six. Tá bom, hein. Deixa eu ver. Coloca mais partida aí, fora minha roupa, já. Não tem... Não tem... Não tem... Não tem ninguém aqui, não. Eu não acho que... Eu acho que não tá caindo ninguém. É por enquanto, não de pôr. É, metralha aqui. Tem um kit médico aqui, ó. Pega ele aqui. Metralha, aqui tem um kit médico aqui, ó. Não vai pra você. Se eu quiser que eu leve, tem espaço aqui, tá bom. Eu vou trocar por uma aqui, beleza. É igual, Azul. Era igual. Tem ninguém aqui, mas... Não mais que pro meio ali, ó. É bom que os caras vão vir pro lado de cá e a gente não tá aqui mais. Fechou... Não, por enquanto não fechou ainda não, gente. Tem tempo. Tem que ficar meio esperto com o barulho das pegadas dos caras, porque eu ia falar pra você, cara. Fech, talvez o meu irmão vai comprar o embolcico com o meu colega. Vai afundir ela direto. Vai ter que tirar aquele X1, hein, Yuri. Ele ficou saindo da partida ontem, cara. Com medo. Tava caindo a internet. Pra que tomar outro pau? Cara, você saiu umas 4 ou 5 vezes. Perdeu o feio no... E aí, cara, eu tenho um GTA e o Rebol 6 me correu. Já demorou. Tô esperando vocês daqui a pouco. Quando vocês terminarem. Você tem GTA também, metralha? Que jogo que você tem? Eu tenho GTA, tenho Rebol 6, tenho The Division. Tem uns parzinhos, uns par de jogo aí, bom. Dá pra jogar. Preciso ver se eu consigo achar uma galerinha. Vou jogar então. E aí, dá pra nós jogar isso aqui, squad fechado, tá ligado? É, eu particularmente, eu sou... Eu sou meio ruimzão no rank ali, né. Eu jogo mesmo só pra descontrair mesmo. Eu jogo mais aracazó. Não demorou pra dar uma zoada, né. Mas só pra... Vai pegando o jeito mesmo. Tem quantos anos? Eu? É. Tenho... Ah, vou falar aí, mas não vai assustar não, 37. Ah, parecia mesmo pela voz. Tenho 19. Mas aí tem tempo de abaixa, né. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, pegar o kit médico, pegar. Boa. Pô, o tempo passa rápido demais, mano. Peloco. Pior que é mesmo, né. Vamos dar essa cara de por frente aqui, ó. Tem gente aí? Tá moitinho. Não, aí tem uns moitinhos ali que estão andando, não é não. Ele tá andando as moitinhas, né, não. Vai. Deixa eu ver aqui. Cuidado com essas montanhas aqui, ó. Direto pra gente. Ah, o que que é, então? Você que atirou? Foi. Um negócio meio que se mexendo. Eu falei, deve ser, deve ser caro. Esse rifle aqui, eu sou bom, eu não quero com ele. Eu não quero com o kit médico, eu sou bom. Ah, eu vou com você, cara. Eu não tô achando ninguém. Tô com 24 pessoas. Não matamos nada, cara. Eu não mato ninguém, nem você. Eu não mato nada, eu sou apenas o... O cara que descobre o mapa só, né. Na grande realidade. Vai só andando pelo mapa. Olha lá, tem um menor, tem que ir de lá. Olha aí. Abre de boa. Olha lá. Olha lá. Vai querer me murchar, deixa ele me murchar que não vai cair de dor. Ai, meu Deus do céu. Pode sair, vai vir aqui e eu vou matar ele. Olha, eu caí. Olha, um do lado aqui, do lado. Tem dois. Com menos um. Ah, mano, dois é fácil. E nós também tava em dois. Tchau. Tchau.